O presidente da África de Sul, Jacob Zuma, cancelou este sábado uma visita à Indonésia para se ocupar de problemas domésticos relacionados com a violência xenófoba no país. São cada vez mais os estrangeiros que procuram segurança junto das esquadras de polícia na sequência de ataques xenófobos em várias comunidades. Falando pelos cidadãos do Zimbabue, muitos deles, a maioria dos que visitamos, quer regressar ao país. Estamos a trabalhar com o governo sul-africano para termos a certeza de que o processo de repatriamento destas pessoas para o Zimbabue recorra bem. Em Joanesburgo, na sexta-feira, a polícia disparou balas de borracha para impedir a pilhagem de lojas e bloqueou temporariamente o acesso à via periférica para dispersar manifestantes. A violência xenófoba começou dias depois de o rei Zulu, Goodwill de Zuelitini, ter dito que os estrangeiros deviam deixar a África do Sul. Em Moçambique, cidadãos sul-africanos estão a abandonar o país com medo de represálias aos ataques sofridos por moçambicanos na África do Sul. Em Moçambique, cidadãos sul-africanos,